A Federação Israelita de São Paulo, em uma parceria com o Instituto Olli e a CIP, realizaram o primeiro curso de cuidadores de idosos. O projeto Cuidar tem entre seus objetivos capacitar e reciclar profissionais para um melhor desempenho de suas atividades. Confira! Em poucas décadas, um quarto da população mundial terá mais de 60 anos. Até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas. Pensando nisso, a área de terceira idade da Federação realizou um curso com o objetivo de formar cuidadores para atender com competência, ética e dignidade pessoas idosas, promovendo a qualidade de vida e maior autonomia dos idosos. A Federação Israelita tem uma área que se preocupa com a terceira idade da nossa comunidade. E a gente veio percebendo que a questão dos cuidadores é uma questão muito importante para as pessoas que envelhecem e estão nas suas casas, nas suas moradias, para que elas possam viver com mais conforto. Então surgiu a possibilidade de fazer uma parceria de alto nível com o grupo Olli, uma entidade que tem como objetivo a formação de cuidadores na cidade de São Paulo. E a CIP se interessou em ser parceira para que esse curso acontecesse aqui. O curso em si, ele traz uma gama de conhecimentos que você não acreditava ser necessário para uma tarefa que você achava que não tinha, assim, essa necessidade de qualificação. Tudo que foi ensinado voltado para o curso não serve apenas para o curso. Ele te acompanha, permeia o seu dia a dia para tudo que você for usar. Em uma das aulas, os alunos do curso puderam entender melhor seus direitos e deveres como cuidadores e tirar dúvidas sobre a nova legislação regulamentada pelo TST. A gente traz aqui um pouco do conhecimento a respeito dos direitos trabalhistas dos cuidadores de idosos. Como eu sempre coloco, os cuidadores de idosos, eles são uma espécie de empregados domésticos, né, que tem alguns direitos garantidos em lei, assim como qualquer outro empregado doméstico. O que você está achando aqui das perguntas? O que você está achando do curso? Ah, sempre é muito participativo. As dúvidas são variadas, de todos os tipos. O tempo é reduzido, todo mundo tem dúvidas. A gente também mostra que tem um pouco de dúvida a respeito do direito, mas imagina quem não está na área, né, propriamente dita, não conhece as leis, não tem conhecimento direto das leis. E o curso, você tem aprendido bastante? Nossa, muito, muito mesmo. Cada dia é um profissional diferente, aprendemos muito, levamos muita experiência para o dia de trabalho, já recebi muitos elogios pela minha ética, pela postura, pelo modo de tratar o idoso. A formatura dos 35 participantes do primeiro curso de cuidadores de idosos aconteceu na CIP. No evento, foi ressaltado a importância deste trabalho, de acordo com as leis judaicas, como contribuir e agradecer àqueles que nos ensinaram e educaram. Apoio da Federação Israelita vem ao encontro de uma necessidade que, insisto, não é apenas comunitária. A comunidade necessita cada vez mais cuidadores que possam estar do lado dos idosos, acompanhando suas necessidades, entendendo suas características, mas também a sociedade brasileira precisa. E é urgente que experiências como essas, que nós estamos encerrando com esse curso, se multipliquem para que cada vez mais tenhamos esse tipo de serviços. É a síntese, a conclusão de um processo que inicia-se na seleção dos alunos, em seguida vem o curso e hoje é para celebrar, é para comemorar. Então, estou muito feliz porque nós conseguimos chegar até aqui. Com muita alegria, os formanos dançaram uma música típica judaica e agradeceram aos que tornaram possível este momento inesquecível em suas vidas. Eu já trabalho numa instituição de longa permanência, fazendo trabalhos com história, eu sou contadora de história, eu vou enriquecer cada vez mais o meu trabalho. O curso é muito bom, é excelente. O curso em si, a gente aprende muita coisa que muita gente desconhece. Está sendo muito bom, os professores são muito atenciosos. O momento mais aguardado da tarde foi a entrega do diploma. A colocação no mercado de trabalho será também realizada pela CIP. Devido ao sucesso do curso, o mesmo vai ser repetido no próximo ano. Então, na verdade, o objetivo desse curso é capacitar as alunas para que elas saiam qualificadas para inserir nesse mercado de trabalho de cuidadores. Então, elas, após o curso, vão estar fazendo uma ficha e vão poder trabalhar. Então, acho que essa é uma grande diferença para elas também. Não só eu, como a turma toda se sente capacitada, formada, né, para poder fazer essa profissão, para poder cuidar. Quem sabe a gente transformar a família, né, e a sociedade fazer um trabalho melhor, né, com mais amor, com mais cuidado e aproveitando as aulas de todos os professores. Então, vamos lá.